É rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pesado pra vocês, vocês que estão curiosos pra saber quanto eu gastei pra transformar meu carro totalmente em casa, como vocês podem ver aí, tá estilão aquele do jogo do Need for Speed, né mano? E só quem jogou Need for Speed, rapaziada, vai saber qual que é essa emoção de ter o carro modificado na vida real. Então, trouxe meu carro do Need for Speed pra vida real, rapaziada, e hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei pra transformar ele, pra deixar ele totalmente assim, rapaziada. Então fica nesse vídeo. Tchau, tchau. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área, e rapaziada, dessa vez, mano, estamos trazendo mais um projetão brabo aqui no canal, né mano? Pra quem tá acompanhando há bastante tempo aí, sabe que eu modifiquei umas 3, 4 vezes meu carro, e agora fiz uma definitiva aí que ficou muito brabo, mano. Então, rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, e mano, bora pros 20 mil inscritos, rapaziada. Então, esse daqui é meu carro, esse daqui é um Polo, rapaziada, 2008. Cara, eu transformei muita coisa nesse carro, desde quando eu peguei até agora, mudou totalmente a versão do Polo, rapaziada. Na verdade, eu melhorei esse carro aqui, melhorei muito, trouxe muita modificação. E, cara, finalizei um projetão brabo, aquele projetão dos sonhos, mano, que todo mundo que jogou aquele jogo Need for Speed vai saber qual que é essa emoção. Então, finalizei meu carro, hoje eu vou estar falando sobre valores, rapaziada. Será que eu gastei muito pra deixar meu carro desse jeito aqui, ó? Inclusive, essas faixas aqui, rapaziada, eu vou falar um negócio muito importante pra vocês, se vocês querem fazer alguma modificação de faixa no seu carro, alguma desivagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns processos que acontecem, né? E, rapaziada, como vocês podem ver aqui, mano, fiz essa desivagem totalmente em casa, eu mesmo produzi, fiz essas três cores aqui que eu achei muito top, é as cores que eu mais curto. Então, ficou brabo demais. E hoje a gente vai falar sobre valores. Cara, vocês podem ver, né, muitos vão falar, pô, mas um Polo 2008 com aerofólio? Cara, que negócio é esse, rapaziada? Pra quem não viu, vale muito a pena vocês conferirem lá no canal, que eu postei o vídeo aí de quando eu achei, de de onde que veio esse aerofólio, cara. Tá tudo no canal. Essa aerofólio aqui eu achei na rua, rapaziada. E quando você coloca Deus aí, primeiramente, rapaziada, todo lugar que você pisa, todo lugar que você passa, Deus vai abençoando e vai trazendo os projetos na sua vida, cara. Eu sempre tive um sonho de colocar uma aerofólio no meu carro. Sempre joguei Need for Speed, curto muito, Velozes e Furiosos. Então, sempre eu quis trazer uma aerofólio no meu carro, cara. Sempre sonhei, mas é muito caro, rapaziada. Vocês sabem que é muito caro você estar colocando um aerofólio no seu carro, inclusive no Brasil, né, rapaziada. Mas consegui, cara. Achei esse aerofólio na rua, dei uma limpada nela, uma lavada, passei uma serinha, ficou top. Fiz o projeto totalmente em casa. O projeto aqui eu desenvolvi totalmente no papel e fui e fiz na prática. Meu pai também me ajudou muito. Agradeço muito meu pai no suporte. Ele que fez o suporte pra mim, rapaziada. Vou mostrar com detalhes pra vocês, mas fica nesse vídeo. Esse adesivo aqui, rapaziada, eu fui numa loja aí que eles fazem, né, adesivagem no carro. Eles fazem a arte no carro. E cobraram super mega caro de mim, cara. Cobraram 1.200 conto pra fazer apenas uma faixa no carro. Que cada um cobra de um jeito, o cara trabalha com isso. Então, eu não critico o trabalho do cara. Não critico valores também. Mas eu realmente não estava com condições de pagar mil e pouco aí pra estar fazendo um simples adesivo que eu pensei que também não iria ficar bom. Era simplesmente um projeto, né? E aí, eu sou fuçado, né, rapaziada? Vocês sabem que eu sou fuçado demais. Fui e comprei aí o envelopamento, recortei. Se vocês forem ver, aqui não é peça única. Esse adesivo não é peça única, rapaziada. E eu mesmo criei. Eu mesmo criei as cores. Peguei o cinza. Aqui no meio era vermelho. Passei pro azul, que é o azul. Achei muito lindo. E o preto, fosco. Cara, eu curti muito, rapaziada. Não sei vocês, mas eu curti muito isso aqui, cara. Olha isso. Perfeição, rapaziada. Perfeição. Eu paguei na base de 60, 70 reais aí nos adesivos, né, pra estar fazendo. Fui, recortei totalmente em casa com uma régua e um estilete. Fui recortando as faixas e fui fazendo. Fui medindo tudo certinho. Só que muitos pensam que é fácil, né, você colocar, fazer essa adesivagem aqui. Muitos pensam que é fácil, mas não. Eu demorei dois dias pra estar fazendo essa faixa aqui, porque você tem que medir, né, as laterais pra ver a inclinação. Se vai ter a mesma inclinação do outro lado, pra não ficar diferente. Cara, dá muito trabalho, mas saiu, rapaziada. Essa adesivagem aqui é a única, né, nunca vi nenhum carro, nenhum projeto. Foi eu totalmente que desenvolvi. Cara, ficou muito lindo, né, rapaziada. Daqui na parte de cima aqui, paguei 60 conto pra fazer aí a testeira do canal também, que é o nome do canal, né, pra dar uma divulgada, pra ajudar a gente. Olha que top. Escolhi na cor branca, antes eu tinha feito na cor preta, né, só destacando o vidro no meio. Aí eu pensei numa cor mais sólida, que ia dar pra ver de longe, né, e as pessoas iam identificar mais. Aí eu fui e coloquei branco, vazado. Aqui nessas partes aqui é o vidro mesmo, rapaziada. Vocês podem ver, ó, é o vidro mesmo. Muito top. Cara, curti muito. Fiz uma faixinha aqui na frente também, recortei. Eu mesmo bolei o projeto aqui. Fiz uma faixa cinza, né, e uma faixinha pequena acompanhada azul. Ficou muito top, mano. Gostei demais. Demais mesmo. E aqui na parte da aerofólio, rapaziada, se liga. Fiz aqui também, recortei, né, certinho. Cara, ficou muito top o projetinho. É um projetinho que eu não gastei muito pra estar fazendo. Se tudo que você for fazer no seu carro, você tiver um sonho, e ir lá, correr atrás pra estar fazendo e levando em algum lugar, sempre vai sair muito mais caro. Mas eu gosto de estar fazendo, eu gosto de gravar, gosto de estar modificando, fazendo do meu jeito. Então, eu vou e faço, rapaziada. Eu tenho algumas técnicas também. Eu tenho, eu sei fazer, né, vários projetos. Então, eu me jogo e dá certo, cara. Fica muito lindo. Ficou muito top. Cara, vou mostrar a aerofólio aqui pra vocês. Ó, pra vocês que não viram essa instalação desse aerofólio, desde furação, desde tudo. Como foi o projetinho dessa aerofólio. Tá tudo no canal, rapaziada. Vale muito a pena você estar conferindo lá. Olha isso, rapaziada. O suporte foi feito assim, ó. Tá parafusado, né. Meu pai fez totalmente o suportão aí. Ficou muito top a inclinação, rapaziada. Se liga nisso aqui, ó. Se liga. Se liga na inclinação. Tá parecendo um Subaru, mano. Tá parecendo um Lancer, tá ligado? Ficou muito top. É um projetinho aí que... Eu nunca vi. O meu é o primeiro aí. A tá desse jeito aí. É o único, rapaziada. O único polo com aerofólio desse jeito. E olha só. De longe. Ficou muito top, mano. Muito top mesmo, rapaziada. Tô curtindo muito o projeto. É um projeto aí que... Deu um trabalhinho pra tá desenvolvendo. Que não foi fácil. Teve que gabaritar aqui. Na parte daerofólio. Tanta medida lá. Tanta medida aqui. Muitos pensam... Ah, é só pegar aerofólio e fazer o suporte e colocar. Não, rapaziada. Vale... Tem muitas medidas. Tem medida do suportinho aqui de baixo. Pra cá. Do suportinho pra trás. Daqui. De lá. Aqui. Rapaziada do céu. O negócio é muito cálculo. Tem que fazer certinho. Gabaritar certinho. Pro negócio não ficar torto. E... Saiu o projetinho, rapaziada. Então, ó. O carro tá desse jeito aí, mano. Olha isso. Gostando demais, mano. Na parte de dentro. Muitos já viram. Muitos acompanharam esses projetos. Né? Pra quem não viu o projeto ainda no canal. De como foi feito. Tudo que tá feito nesse carro aqui. Foi totalmente eu que desenvolvi em casa. Fiz em casa. Tá tudo no canal, rapaziada. Se você for olhar aqui, ó. Olha só a parte de dentro. Caramelão no painel. Muito brabo. Cé luck. Ficou top, rapaziada. Então... Totalmente a parte de envelopamento, rapaziada. Eu fiz totalmente em casa. Né? Eu mesmo recortei. E fui fazendo aí. E o resultado ficou desse jeito, cara. Ficou muito top, né, rapaziada? Gostei muito, cara. Muito demais. Olha isso. Essas cores aqui, viva. Destacou muito, rapaziada. Destacou muito mesmo. Então vocês não gastam muito, rapaziada. Eu gastei na base de 70. 70 contas aí nas adesivagens. Lateral. Mais 70 ali em cima ali. Aí o suporte da Aerofólio eu não gastei. Eu gastei mais com parafuso ali. Foi, acho que, 20 e pouco que eu gastei com parafuso. Parafuso não é muito caro. Você acha nas casas de materiais de construção. E seu carro fica lindo, mano. Aí muitos me criticam. Outros elogiam. Mas eu fiz para mim, rapaziada. Eu gosto demais. Muitos entendem. Muitos não. Mas é um negócio que me faz feliz. Então eu me jogo, rapaziada. Então é isso, mano. Mais um projeto finalizado. Né? Então qualquer sonho que você tiver na sua vida nunca desista, rapaziada. Persiste. Muitos vão te criticar. Mas não liga para críticas, não. Se você tem um sonho, vai em frente que você vai conseguir também, rapaziada. Vocês vão conseguir, mano. Tudo que vocês quiserem na sua vida vocês vão conseguir. Basta você acreditar em Deus. Colocar todos os seus planos no caminho dele, rapaziada. Coloca todos os seus planos em Deus que ele vai abençoar o seu caminho, rapaziada. Assim como abençoou o meu, vai abençoar o seu também. Humildade e simplicidade sempre. Tamo junto, rapaziada. E rumo a 20 mil inscritos. Logo, logo a gente traz muito conteúdo para vocês, mano. Que tem muito conteúdo vindo aí na área, rapaziada. Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. E compartilhe o máximo que vocês puderem, rapaziada. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho